Agradeço e abro mão, presidente. Agradeço e abro mão, vereador Sando Fantiné, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu queria... Eu até ia abrir mão, mas vou fazer um pequeno comentário, sim. Quanto à fala da colega da mesma pessoa, sempre procura de uma forma ou de outra penegrina, o trabalho dela e a gente inteira. Denegrir o trabalho do presidente Jair Bolsonaro. O que eu tenho para dizer, e eu não me refiro, deixo bem claro, eu não me refiro à bancada do PT aqui de Caxias, porque eu respeito muito vocês e sei que vocês são pessoas idôneas. Infelizmente, o problema de vocês é o partido, não é as pessoas de vocês que são boas pessoas. Mas o que eu tenho a dizer é assim, eu acredito que para o PT falar mal do Bolsonaro, ele teria que ter moral. Ele não tem moral. Esse que é o problema. Como é que você vai falar de uma pessoa quando aquilo que te representa é muito pior do que aquela pessoa? Como eu falei na tribuna, a outra vez, que eu tive a oportunidade de dar uma explicação para a comunidade caixense, os 47 bilhões de reais que o Lula deu para os governos de esquerda, para os governos ditatoriais, deu de presente? 249 hospitais iguais ao Pompéi, dados de presente para ditaduras comunistas, ou 1,3 bilhões de dólares que a Dilma deu para a compra da refinaria de Passadena, que é um ferro-verbo que não vale 500 mil dólares. Como é que vocês têm moral para falar do Bolsonaro? Dizer que ele não sabe governar? Ele não sabe governar, mas não é ladrão? Eu acho que já é uma grande coisa. Por que falam de rachadinha? Por que vocês não explicam de onde é que saiu o dinheiro? Os 56 milhões de dólares do jatinho executivo do filho do Lula, um cara que ganhava 980 reais, limpando o esterco no zoológico, e que depois que o pai entrou de presidente, se tornou um dos maiores empresários do Brasil, um jatinho que é o mais caro que tem no Brasil hoje. Qual é a moral? Onde é que está a moral? Então, assim, eu não estou falando das pessoas de vocês, porque eu sei que vocês são gente boa, mas falar em nome do PT, do presidente Jair Bolsonaro, é, no mínimo, escabroso, escabroso. A melhor coisa que tem é ficar em silêncio. Pelo menos não faz papelão. Então, era isso que eu queria dizer. Eu não falo das pessoas quando eu tenho defeitos. Eu nunca vou falar mal de uma pessoa que tenha defeitos e se eu tenho os mesmos, o pior que ela. Eu vou ficar na minha, porque senão vai ficar feio para mim. E toda vez que vocês bateram o presidente, vocês vão ter respostas como essa. E isso aqui é informação correta, não é fake. Qualquer pessoa pode pesquisar. Então, assim, vamos tentar se controlar, vamos falar o que precisa ser falado, vamos encontrar soluções para a nossa sociedade nesse momento difícil, vamos nos dar as mãos. Que nem eu falo ali, o colega Lucas, que na agricultura a gente está estudando muito bem, está fazendo um ótimo trabalho na Comissão da Arquicultura, independente do partido. Então, assim, vamos trabalhar para a comunidade, vamos encontrar saída para essa situação difícil que a nossa cidade está passando, o nosso povo está passando. Vamos deixar de lado essas cutucadas aí que não têm fundamento? Porque quando dá uma cutucada, leva uma paulada. Porque o que eu falei aqui agora, o Bolsonaro tem que ficar dentro dos 51 para conseguir roubar tudo isso. Não consegue. Então, assim, a gente tem que pensar muito, muito, antes de falar. A gente tem que, como diz o ditado bem comum aqui, como o colega falou do Gio, então, vamos falar mais simples. Quem tem o rabo limpo pode falar dos outros, agora quem tem o rabo sujo não pode falar dos outros. Então, esse é o grande detalhe. Eu sou, sei que ele não é perfeito, sei que muitas coisas poderiam ser diferentes. Eu sei isso. Sei, ninguém precisa me dizer. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, ele, nenhum de vocês é perfeito. E ainda mais agora, cobrar do presidente a questão da saúde é meio complicado. Por que é complicado? Porque o judiciário tirou os poderes dele, o cara não pode fazer nada. Deu todo o poder para o pessoal, para os governadores. Os governadores fazem o que querem. Entendem? Então, isso aí é o fim da picada. Não vamos cobrar aquilo que não tem que ser cobrado. Defeito todo mundo tem. Agora, a esse ponto, aí nós estamos exagerando. Porque, como eu disse, as respostas sempre têm e elas são cabais. Cabais. Obrigado, senhor presidente. E aí Amém.